Olá! Boa tarde, amigos! Estou fazendo um videozinho do Viaduto 13 de Vespazina Correia. Um lugar muito legal, viaduto com 509 metros de comprimento, 509 e 143 metros de altura. É o viaduto, o segundo maior viaduto do mundo e é o primeiro viaduto mais alto das Américas, ou seja, da América do Sul e América do Norte. Um lugar bem legal. Cidade de Vespazina Correia. Muito legal! Antes, a gente foi lá embaixo. Cada pilar desse, eu medi, tem 5 metros. Tipo, pegar de uma ponta a outra tem 15 metros de comprimento e 5 metros de largura. É... Ele é mais... É... Da largura tem um prédio de 15 metros de frente. Olha só a altura disso aqui. Olha só! Muito legal! Muito legal! Eu vou voltar aqui... Eu vou voltar aqui... Ahn! Que boa! Que, para vocês, respeitei? Mas você pode fazer qualquer um prédio que desiramos... Ternado anime? Uma câmera... É... Ups depois... râng? O que? Pegaram peixe? Tenho! Hã? Tenho! Isso aí! Tchau!